Viva aí! Vista e gol que se poupou, vou te amassar dentro do gol, 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 gol Da novinha que me esclachou, olha só como o jogo virou Com a BM, com a Land em casa e ela só quer pio de gorô Invejoso tá se perguntando por que a vida é assim Nós com o placo cheio de novinha e os de Ferrari Quer sentar pra mim? É lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol Vista e gol que se poupou, vou te amassar dentro do gol, 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 gol Mas ela quer sentar pra mim? É lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol Vista e gol que se poupou, vou te amassar dentro do gol, 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 gol Chama, chama, chama E Rinaldo Sama O elérito do vizinho Mas ela quer sentar pra mim? É lógico que eu vou Acar nessa novinha dentro do gol Vista e gol que se poupou, vou te amassar dentro do gol, 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 gol Mas ela quer sentar pra mim? É lógico que eu vou Acar nessa novinha dentro do gol, 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 gol! Que se pô-pô-vô já mais adentro do go-go-go-go-go-go